Como achar qualquer livro da Bíblia em menos de 10 segundos. Memorizando os livros da Bíblia. Leia a sequência de livros da Bíblia. Comece memorizando o Novo Testamento e a seguir repita os passos com os livros do Velho Testamento. Você pode aplicá-los com qualquer Bíblia que queira usar. Este artigo descreve como memorizar os livros da Bíblia Protestante. Mas as técnicas podem ser facilmente aplicadas a qualquer outra Bíblia. Pegue uma Bíblia e observe o índice no começo dela. Você também pode pesquisar na internet uma lista dos livros da Bíblia. Leia a sequência algumas vezes em voz alta normal para familiarizar-se com a pronúncia do nome dos diversos livros. Caso tenha problemas com a pronúncia, você pode pedir a seu pastor ou a alguém que conheça a Bíblia que diga qual é a pronúncia correta dos nomes. Você também pode procurar na internet a pronúncia dos livros da Bíblia. Ache uma música para memorizar os livros do Novo Testamento. Você pode adaptar os livros da Bíblia ao ritmo de, por exemplo, bate o sino, ou de algum hino. Escolha uma melodia simples com um padrão forte, que lhe seja bem familiar. Procure vídeos no YouTube de pessoas cantando os livros da Bíblia no ritmo de uma canção que você conheça. Divida os livros em grupos. Ao cantar, a maneira mais fácil de memorizar é agrupar os livros, combinando então os grupos com a letra da canção. Por exemplo, agrupe os livros da forma a seguir e cante-os no ritmo de, bate o sino. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, bate o sino pequenino. Sino de Belém, 1ª e 2ª Coríntios, Galatas e Efésios. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessanolicenses. Paz na Terra, pede o sino alegre a cantar. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Abençoe, Deus menino, esse nosso lar. Hebreus, João, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João. Bate o sino pequenino. Sino de Belém, Judas e Apocalipse. Os livros do Novo Testamento. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Decore sua canção. Pratique cantar a música várias vezes. Até sabê-la de cabeça. Cante os livros da Bíblia tantas vezes que se torne natural para você cantá-los. Pratique escrevendo os livros em um pedaço de papel ou em um quadro. Apague o quadro ou dobre o papel quando achar que tenha memorizado um grupo. Continue praticando até ter memorizado completamente todos os livros. Relembre os livros da Bíblia. Quando alguém pedir para você achar um livro da Bíblia. Pense no grupo que contém o livro. Você fará isso em poucos segundos em sua mente. Comece folheando até a parte da Bíblia em que você acredita que o livro se encontra enquanto você processa a ordem dos livros em sua cabeça. Por exemplo, se for o livro de Romanos, você deve lembrar que a ordem do grupo é Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e Romanos. Você sabe que esse grupo se encontra bem no início do Novo Testamento, que começa em cerca de dois terços da extensão da Bíblia. Basta então folhear até dois terços e procurar qualquer um dos livros do grupo. Assim que encontrar, continue folheando mais devagar até chegar ao livro de Romanos. Se estiver difícil encontrar um dos grupos, pense no próximo. Por exemplo, se você estiver procurando o livro de Colossenses e não conseguir encontrar Filipenses. Colossenses. Primeiro e segundo Tessanolicenses. Procure primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemón. Ao encontrar esse grupo, você pode voltar até Colossenses usando marcadores adesivos em sua Bíblia. Compre marcadores adesivos para sua Bíblia. Existem marcadores adesivos que você pode comprar e colocar em sua Bíblia. Localizando cada livro para que você possa referir-se a eles com facilidade. É possível comprar na internet. Como na Amazon. Mas você também pode comprá-los em uma loja de produtos cristãos ou religiosos. Siga o manual de instruções para alinhar os marcadores de forma correta. Eles são permanentes. Pré-cortados e adesivos. Colocar os marcadores vai ajudá-lo a se familiarizar com a ordem dos livros. Compre uma Bíblia com índice digital. Será mais fácil que colocar marcadores em sua Bíblia. Uma vez que essa versão já os inclui. Você também pode comprar esse tipo de Bíblia na internet ou em sua loja local de produtos. Cristãos, religiosos. Familiarize-se com os livros da Bíblia. Observe o índice de conteúdo no início da Bíblia. Associe o nome de cada livro com sua abreviatura no marcador para familiarizar-se com a relação. Entre os dois. Continue folheando entre o índice e cada livro. Familiarize-se com um testamento. Faça uma pausa e a seguir trabalhe com o outro testamento. Escreva a sequência de livros da Bíblia algumas vezes para familiarizar-se mais com a ordem. Lembrando que é melhor trabalhar com um testamento de cada vez. Teste-se ou peça para que alguém lhe teste. Peça para alguém falar livros aleatórios da Bíblia e veja quanto tempo leva para achá-los. Escolha livros de um testamento e, quando tiver pegado prática, mude para o outro testamento. Quando estiver habilidoso em ambos, teste-se com os livros da Bíblia toda. Quando começar a achar os livros rapidamente, teste-se com o livro, o capítulo e o versículo. Veja quanto tempo é necessário para conseguir. Achando atalhos, faça ou compre um marcador de páginas que contenha o nome de todos os livros da Bíblia. De um lado escreva todos os livros do Novo Testamento e do outro, os do Velho Testamento. Será mais rápido usar este método do que abrir no índice. É possível comprar um por cerca de R$ 10 na internet. Você também pode escrever o nome dos livros da Bíblia em um pequeno pedaço de papel e usá-lo como marcador de páginas. Usar um marcador de páginas é uma forma mais discreta de usar uma lista do que consultar o índice da Bíblia ou usar marcadores adesivos. Use a página do índice. Se nada der certo, consulte a página do índice. Ela se encontra no início da sua Bíblia. Depois das páginas dos publicantes, marque a página do índice com a fita de sua Bíblia ou com um marcador de páginas. Use a mesma Bíblia constantemente. Se você mudar de Bíblia com frequência, será mais difícil localizar o índice. É mais fácil folhear as páginas com rapidez e encontrar livros, capítulos e versículos quando você conhece sua Bíblia. Aprenda onde estão alguns dos livros principais da Bíblia. Localize alguns livros para usá-los como referências ou marcos para explorar a Bíblia. Lembre-se que os salmos e os provérbios estão no meio. E que Mateus está a cerca de 3 quartos do começo. Se você souber onde Mateus está, conseguirá chegar rapidamente aos Evangelhos de Marcos, Lucas e João. Use seu smartphone como Bíblia. Existem aplicativos bíblicos que você pode usar para acessar com facilidade qualquer livro da Bíblia. Encontre e baixe um aplicativo bíblico grátis na internet. Com um aplicativo bíblico você pode escolher qual versão da Bíblia deseja utilizar. Almeida Revista e Corrigida. Nova tradução na linguagem de hoje. Nova versão internacional etc. Você também pode mudar facilmente a versão para combinar com a que os outros estão utilizando. Lembre-se de falar para as pessoas que você está usando seu telefone para ver a Bíblia. É melhor evitar que pensem por engano que você está checando seu telefone.